Olá, bom dia, 6 horas e 2 minutos, sexta-feira maravilhosa, sexta-feira linda, gente, começando como eu gosto, viu, de uma sexta-feira, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a edição de hoje do programa A Notícia de Frente. Vamos falar de política nacional, porque tem prévias do PSDB, parecem eternas, né, mas pode chegar ao fim neste domingo. Vamos falar também que pode ter o ponto final do VLT, pois é, tem anúncio importante do governador Mauro Mendes e também tem lançamento de parque, vamos contar tudo pra você de que forma isso pode até mesmo atingir positivamente a economia local. Mas antes, bom dia pra você, Daniel Petengil, nesta sexta-feira. Bom dia, Luciana, bom dia, Cléber Lima, bom dia a você que nos assiste, sexta-feira importante, cheia de novidades, né, inclusive pra essa casa aqui, nós vamos falar daqui a pouco, está em festa a TV Vila Real. É isso aí, dando um spoilerzinho já, obrigado, Daniel, mas é isso mesmo, que a felicidade é tanta que a gente quer falar logo, né, bom dia pra você, Cléber Lima, seja bem-vindo nesta sexta-feira. Bom dia pra você, Luciana Gaviria, bom dia, Daniel Petengil, isso é típico da idade, né, assim, essas precoce idades, assim, é típico da idade. Bom dia, especial a você que nos honra com a sua qualificada audiência. É isso aí, qualificadíssima, e olha, já vou lembrar aqui, viu, falando em audiência qualificada, como essa aqui não tem duvido, e você pode confirmar isso pra gente, viu, mandando aí o seu recadinho, aquele bate-papo gostoso, muitas vezes até acalorado, viu, e a gente adora receber, então por isso que já fica aí o número o tempo todo pra você já preparando aí pra interagir conosco aqui nesta bancada, viu, e você também pode acompanhar a gente pelo Facebook da TV Vila Real. Se tiver que trabalhar e para o trânsito, não fica triste porque não vai perder o programa não, vai lá ouvindo a gente e também tem o portal Gazeta Digital pra você acompanhar, tá bom? Bom, gente, mas antes de começar esse programa, de falar de política, temos muitos temas aqui importantes, novidades, mas eu preciso dar aquele parabéns especial porque hoje é uma data muito importante, eu diria que praticamente para todos os jornalistas de Mato Grosso, porque hoje tem celebração do aniversário aqui da TV Vila Real, jovem ainda, 28 anos, né, que idade linda, maravilhosa, é um grupo fantástico, gente, mas vou até explicar aqui que o Grupo Gazeta já tem 31 anos, mas a TV Vila Real é uma filha do Grupo Gazeta que celebra hoje 28 anos de muita história, quantos jornalistas já passaram aqui por esta casa, nós temos uma vasta programação que começa agora cedinho com a programação local, programa A Notícia de Frente, depois nós temos o Jornal, nós temos o Cadeia Neres, o Jornal do Meio Dia, o Balanço Geral, Cidade Alerta, Mato Grosso, olha um pouquinho da nossa história traduzido e imagens para você, falamos de economia, de agronegócio, falamos de política, meio ambiente, das belezas naturais, do desenvolvimento desse Estado, o grupo acompanhou tudo isso, valoriza também a cultura regional como ninguém, você sabe que quando precisa daquela ajuda especial, tem aqui o Grupo Gazeta como uma mãe ou uma irmã, eu diria, portanto é uma data, Daniel, muito importante e quando eu comecei aqui falando do jornalismo, porque o grupo, a TV Vila Real tem uma história de pioneirismo, de credibilidade, o jornalismo se fez muito mais presente com esse grupo e até hoje, viu, nós somos ainda a vez e a voz de toda a sociedade Mato Grosso, em si eu particularmente tenho um imenso orgulho de fazer parte dessa casa. E você, Daniel, é muito mais antigo do que eu de casa, eu tenho 10 anos aqui, uma década de Grupo Gazeta, mas você tem uma história também antiga com o grupo, é isso mesmo? Isso, é curioso porque eu ingressei no Grupo Gazeta ainda em 2006, entre idas e vindas, então já tem todo esse tempo que eu estou aqui, mas e vou acompanhando de perto a história da TV Vila Real. Agora é uma satisfação estar fazendo parte, um pouquinho, né, dessa história, estou ingressando aqui, estou dando minha colaboração, mas o jornalismo que marca essa história é um jornalismo de forte característica regional, é um jornalismo de muita credibilidade comunitária, né, que sempre esteve, tanto do jornal a Gazeta, dos grupos todos, todos os veículos do grupo, incluindo também a TV Vila Real, um jornalismo voltado aos anseios da população, né, a da vez e voz à população, é vanguardista, é pioneira, né, eu posso destacar na parte política a iniciativa de fazer os debates com os candidatos aos grandes cargos majoritários daqui, o governo do estado, a prefeitura de acabar, então é uma história de de vanguardismo e de referência, né, cada vez mais consolidando o seu espaço no mercado regional. Olha, com 28 anos de fundação, a TV Vila Real transmite sua programação em HD através do canal 10.1, a TV Vila Real com seu jornalismo irreverente ativo e está sempre, gente, à frente dos principais notícias do estado que fortalece e contribui muito para estabelecer uma presença competitiva local e sempre com gente chegando aqui, gente nova, não na idade, mas na experiência. Nós temos aqui quem chega também, como o Kleber Lima. Kleber, é a primeira vez que você tem essa relação de amor agora, eu diria, né, aí de trabalho com o Grupo Gazeta? É, a primeira vez que eu trabalho, né, no grupo, eu tenho uma relação profissional antiga com o grupo, por outras funções que eu ocupei já na minha carreira também, mas é a primeira vez que eu trabalho no grupo, mas acompanho, né, Daniel, Luciana, a chegada da TV, assim, do Grupo Gazeta, coincide com a minha formação também na área de jornalismo, desde o jornal, né, passando pela TV e pelas inúmeras emissoras de televisão. Eu destaco nesse período essa vocação que nasce junto com o grupo de ser um grupo regional, de falar agora quando, né, de falar vote, que ela nasce com essa vocação aqui na Baixada Cuiabana, que sempre abriu muito espaço pra cultura, pro jeito, pro jeito das pessoas daqui ser, pras pessoas daqui se verem e depois também assumem o desafio de ser uma televisão estadual, porque foi o primeiro grupo de televisão pra chegar em todo o estado, assim como o jornal, o primeiro jornal que chegou em todo o estado de Mato Grosso. Então, aí o desafio de falar vote, mas de falar tche, né, de falar uai, de falar todos os idiomas que se fala em Mato Grosso, alguns até estrangeiros, com essa explosão do agronegócio que trouxe estrangeiros de várias partes do mundo pra cá também e é uma realidade até hoje. Então, assim, parabéns à TV Vila Real, né, até o nome, né, Vila Real do Bom Jesus de Cuiabá. Uma homenagem a este lugar e essa relação, Luciana, eu destaco o seguinte, durante muitos anos, até hoje, isso acontece, eu trabalhava, inclusive, em outros veículos, né, em concorrentes do jornal, por exemplo, trabalhei muitos anos no Diário de Cuiabá. E você ia pra rua, você chegava lá com o carro do Diário de Cuiabá, com a logomarca do Diário de Cuiabá e as pessoas chegavam, corre que chegou a gazeta, né, qualquer problema que tinha, chama a gazeta, você vê a referência de jornalismo comunitário que a TV, o jornal, os veículos do grupo Gazeta conquistaram, né, virou referência de um espaço de denúncia, de reivindicação para suprir as ausências do Estado, do município na vida da comunidade. Parabéns ao grupo, parabéns ao João do Aurelho Real e a todos os, em nome de quem, a gente cumprimenta todos os profissionais, que são muitos, né, o maior empregador de jornalistas e profissionais de comunicação de Mato Grosso. Então, precisa sim ter o reconhecimento de todos nós. Sim, com certeza, Kleber, obrigada pela menção. E somos também o maior grupo de comunicação, jornal, jornal impresso, rádios, a TV, tem o site Gazeta Digital, ou seja, temos todos aqui, Daniel, os elementos principais da comunicação, ou seja, é muito louvável por isso, nós somos a grande referência em comunicação diante desse poderinho. Isso, como bem o Kleber destacou, existe essa preocupação com a credibilidade de dar realmente espaço e voz para a população e essa questão do Chame a Gazeta é muito forte, né, começou lá atrás com o jornal, que foi inaugurado em 1990 e as pessoas realmente se reconhecem aqui, né, e conseguem se ver, ver suas indicações atendidas e estamos aqui para agir exatamente onde o Estado ou o município não alcançam. Olha aí, quando você disse, Kleber, chama a Gazeta, a Gazeta chegou, graças a Deus, é a taba de salvação de muita gente. Vou dizer que, novamente, esse clamor se tornou ainda maior durante a pandemia, o que trouxe orgulho para muitos de nós jornalistas. É claro que nós não gostamos de ver a tristeza, mas o grupo representou, Daniel e Kleber, de fato, gente, a salvação de momentos difíceis de muita gente, com alimento chegando, assistência social, toda uma ajuda. Nós unimos forças aqui, nós demos as mãos e compramos a dor de todos aqueles. É claro que a vontade de colaborar ainda mais, de ajudar, é infinita e nem sempre é possível atender todas as necessidades ao ponto de realmente transformar vidas. Mas eu posso garantir aqui, viu, que a tentativa e o alcance de aplacar a dor conseguiu dar a sua resposta. O grupo Gazeta, mais do que nunca, ficou muito mais ativo para as questões sociais neste momento de dor, de perdas, de perdas de vidas, perda da saúde, perda da capacidade financeira de colocar alimento à mesa. As campanhas foram muito mais fortalecidas, viu, Kleber? E por isso, o Chame a Gazeta, graças a Deus que a Gazeta chegou, agora o problema será resolvido. Voltou à tona, como ninguém, viu, gente? É o quarto poder, né? Efetivamente. É o quarto poder, é isso aí. Olha só, gente, falando ainda, né, vamos falar ao longo dessa edição sobre os 28 anos, a TV e a Vila Real, já que estamos em festa, mas agora eu vou chamar uma participação ao vivo, é o repórter Oliveira Júnior, que vai trazer aqui novidades para a gente, porque tem lançamento de um grande par que pode trazer um incremento para a economia de Mato Grosso. Mas antes, eu preciso também dar parabéns à Oliveira, porque o Oliveira Júnior tem uma história muito antiga aqui, essa relação de trabalho com o Grupo Gazeta de Comunicação. Oliveira, vou começar perguntando, quantos anos você tem aqui de casa? Bom dia para você e para a sua equipe. No Mint. Parabéns, Oliveira. Bom dia, bom dia, Luciana, bom dia, Kleber, bom dia, Daniel. Estou no Grupo Gazeta, antes de existir o Grupo Gazeta, quando era a Rádio Globo Vila e depois virou a Rádio Gazeta. Aí veio o jornal, em 1990 e depois, em 1993, a TV Gazeta, que virou Vila Real. Então, faz um tempinho já, graças a Deus. Parabéns a todos os colegas, né? Guerreiros que estão aí vestindo a camisa desse importante veículo de comunicação, como bem disse aí o Kleber, esta referência no jornalismo do Centro-Oeste do Brasil. Parabéns a todos, com muito orgulho que estamos aqui. Gente, e com muita tranquilidade, né? Eu vou falar de um assunto agora que eu posso falar de cadeira, né? Mato Grosso vai finalmente realizar o antigo sonho de pilotos e de dirigentes, de esportistas aqui, que é a construção de um autódromo internacional. O lançamento oficial do Parque Novo Mato Grosso acontece daqui a pouco no local, na área de 300 hectares, aqui entre Chapada dos Guimarães e Distrito da Guia, que foi doada pelo Grupo Bom Futuro. Houve um chamamento público e o único grupo interessado, as empresas interessadas, né? Foram as empresas do Grupo Bom Futuro, que doaram essa área de 300 hectares, onde será construído um mega parque, um dos maiores da América Latina, que terá, lógico, como principal aparelho, o autódromo internacional, que será construído para receber provas, inclusive, de nível internacional e também de moto velocidade. Será um circuito misto. E aí, quando se fala na realização desse sonho, não se pode deixar de lembrar de dirigentes que fizeram parte dessa história, que também lutaram para a realização desse projeto, como Dirceu Barbosa, como Devanir Barbosa, como Carlos Trevisan, que chegou a doar uma área lá na Lagoa Trevisan, alguns anos atrás. O governo não quis, a prefeitura não quis, ele mesmo doando a área, não quiseram, né? O Zilmar Sirtoli, que foi presidente da Federação do Automobilismo de Mato Grosso, José Maria Fratuccelli, Disney, Roque, entre tantos outros. Se eu for falar aqui as pessoas que lutaram para a realização desse sonho, Nelson Rangel, eu vou passar o dia inteiro. O fato é que Mato Grosso sempre foi um celeiro de pilotos, tanto do kart, do autocross, marcas, turismo, com conquistas importantes nacionais. E com a realização desse sonho, com a construção do autódromo, aí sim, essa nova geração vai poder usufruir desse espaço que será fantástico. Mas não é só o autódromo. Como eu disse, a área enorme de 300 hectares vai comportar ainda outros aparelhos voltados para eventos, como uma praça, um espaço para shows e eventos com capacidade para 100 mil pessoas. Um kartódromo, ou seja, uma pista de kart, um lago para a prática de esportes aquáticos, como jet ski, etc., com 100 hectares, um museu do agronegócio, uma pista de motocross, pista de caminhada de 5 quilômetros, uma pista de skate, pista de ciclismo, de bicicross, o Parque da Família e também uma pista de arrancadão, que na verdade vai ser a reta do Autódromo Internacional de Mato Grosso, que será construído. O lançamento ocorre daqui a pouco no local, com a presença das autoridades. O Master Plan, que é o projeto básico, né, para você ter uma ideia de como será, já está pronto, mas ele pode sim sofrer alterações. E daqui para frente o governo e o Grupo Bom Futuro vão trabalhar juntos para a conclusão deste importante projeto. Uma obra que deve durar no mínimo quatro anos para ser concluída, mas que com certeza vai trazer grandes benefícios para o comércio da capital, exigindo inclusive uma infraestrutura hoteleira melhor, né. Porque hoje quando temos eventos aqui em Cuiabá, já faltam hotéis. Então você imagina o dia que tiver uma prova, por exemplo, da Copa Truck, que são caminhões que competem, a antiga Fórmula Truck, né. Vai faltar hotel com certeza. Inclusive o projeto prevê a construção de hotel dentro dessa área. Parabéns ao governo do Estado, ao Grupo Bom Futuro, aos que acreditaram nesse sonho que agora vai virar realidade. Obrigada, Vê Oliveira, pelas informações. Que parque maravilhoso. Nós temos aí imagens, é da perspectiva desse parque, como você mesmo disse aqui, quatro anos de construção, mas uma virada de página, hein, na realização de eventos grandiosos aqui em Mato Grosso. aqui pertinho da gente, 11 quilômetros ali da trincheira da NT, ou seja, uma obra imponente. Fico aqui surpresa, né, com todos os implementos e também penso aqui como pode movimentar, aquecer a economia. Porque nós teremos pela primeira vez um parque como esse. Cuiabá merece uma referência não apenas para a capital, mas para todo o Estado. Kleber Lima, uma obra que a gente aguarda que seja de excelência, porque é para abrigar grandiosos eventos, diria até, né, eventos inéditos, nunca antes realizados aqui no Estado. É, o governo anuncia como um dos maiores das Américas, né. Então, assim, enorme, uma referência. Ele comporta 100 mil pessoas. Você sabe quantas cidades de Mato Grosso tem população acima de 100 mil pessoas? Nós temos Cuiabá, Vazia Grande, Rondonópolis, Sinop, Sorriso está chegando, né? Mas não chegou ainda. Ainda não. Tangará não tem 100 mil? Tangará. Tangará chegou, né? São cinco cidades só de Mato Grosso que tem mais de 5 mil habitantes. Cuiabá, Vazia Grande, Rondonópolis, Sinop e Tangará da Serra. Cáceres, por exemplo, que tem quase 300 anos também, ainda não chegou lá. Segundo a estimativa do IBGE, 94 mil pessoas, Sorriso 92, Lucas 67. Então, assim, é muito grande. É um evento, é um espaço para eventos muito grandes. E ele fica numa região muito bonita de Cuiabá. Porque, assim, para o nosso telespectador situar, você pega aqui, imagina um triângulo que você faz saída para a chapada, a partir aqui da saída aqui de Cuiabá. Saída para a chapada, saída para a guia. Aí você imagina essas duas linhas retas que vão, a vértice vai quebrar mais ou menos ali na altura da entrada para Manso. Aí você pega e corta ela em direção à primeira linha. Forma esse triângulo, é nesta região, aqui nos fundos dos florais, onde já funciona ali um aeroporto do Grupo Bom Futuro, que é do empresário Era Imagem. Uma região maravilhosa. O Rodoanel vai passar por ali. Então vai ter acessibilidade para quem vem da Chapada, para quem vem do Nortão. Para quem vem da Chapada significa o seguinte, para quem vem de toda a região leste de Mato Grosso, Barra do Gás, Primavera, aquela região toda. Rondonópolis, se quiser, se quiser evitar a serra. Enfim, é um golaço. É uma característica aí do Mauro Mendes, quando foi prefeito de Cuiabá, criou também esse Parque das Águas, que hoje é o parque mais bem utilizado hoje da cidade. Então, a gente só pode aplaudir. E, Luciana, o Oliveira destacou bem, Cuiabá pode se tornar uma referência no automobilismo. Já existe realmente essa luta antiga da categoria para ter um autódromo aqui. As provas nacionais e internacionais, quando vem, vem para Campo Grande, para lá ter um autódromo já estruturado, de corrida de truck e tal. Vai tudo para lá, movimenta o turismo. Agora, com o parque dessa envergadura, a tendência é que essas corridas venham para cá. Podemos, inclusive, inovar, fazer a primeira corrida de colheitadeiras de soja do mundo. Por que não, né? Cléber, ele... Tem tudo a ver. Com o Minovar. Tem tudo a ver. Colheitadeira de soja, põe ali. Pela cidade máxima, 35 por hora. Caber vai, né? Caber vai. Pelo menos espaço não vai ser um problema, né, Daniel? Então, tem uma expectativa muito grande de que esse espaço fique pronto. E Cuiabá e Mato Grosso consigam receber essas provas grandes do automobilismo, né? Vai movimentar muito o turismo daqui. Além de ser um espaço gigantesco para o lazer da população, né? O estado todo vai ficar de olho, vai querer vir para conhecer o estado, os estados vizinhos e outras pessoas também de outros estados, para conhecer aqui esse espaço. Lazer, convenções também. Eu só não vou falar chupa Campo Grande, que é para não dar azar. Ah, não. Pelo amor de Deus, olha... Lembra da copa? Não vamos provocar aqui Campo Grande, né? Chupa essa mão, não. Não precisa chupar, não, Campo Grande. O poder de inveja deles é um negócio, assim, impressionante, né? Pelo amor de Deus, olha... Toque, toque, toque. DJ. Olha só, eu vou até relembrar aqui que a Verônica Raquel está me relembrando que Oliveira Júnior disse o seguinte, que vai ter iluminação à noite, ou seja, as provas também poderão acontecer no período noturno. Já imaginou que coisa linda aqui, esse espetáculo. Bom, gente, e o lançamento vai acontecer daqui a pouquinho. Às 8h30 da manhã, com a presença do governador Mauro Mendes, e aí vamos poder também ter outras informações, por exemplo, o custo, o investimento, eu diria, desta grandiosa obra que é o Parque Novo Mato Grosso. Daqui a pouquinho, né? Vamos, 8h30 da manhã, a imprensa inteira estará lá para acompanhar. E tem uma característica, né? O que tudo indica, não haverá injeção de recurso público, que vai ser uma concessão. PPP? É, através de uma PPP. Então, assim, já foi doada uma área, aí os investidores interessados em construir e explorar vão entrar em competição de novo e acaba que o Estado não vai botar dinheiro público. Melhor ainda, Kleber Lima, porque quando se fala em obra aqui, principalmente dessa envergadura, a população já tem aquele trauma. Ih, será mais uma obra que não vai ser finalizada nunca? Vai ser um elefante branco? Vai ser uma obra sem qualidade? E quando a gente anuncia aqui, Daniel, que tem parceria público-privada, aí a certeza de que realmente vai poder ter aquela obra, não vai ter atrasos na entrega, a qualidade acaba sendo garantida, ou seja, é importante para os cofres públicos, para a população ter uma obra com essa assinatura da iniciativa privada também. Isso, a expectativa é positiva de que também o cronograma seja seguido, seja obedecido, a risca, em três ou quatro anos esteja já edificado e a importância do, como o Kleber disse, do avanço das obras do Rodoanel, para ser importante para dar mais acesso, facilitar o acesso ali ao parque, para a população, ficar um pouquinho afastado da cidade, mas realmente vamos acompanhar com expectativa a evolução aí do projeto e das obras. Muito bem, gente. Olha só, e falando em expectativa e ainda também falando do governador Mauro Lêndios, ontem o gestor recebeu mais de 20 prefeitos lá no Palácio para fazer uma espécie de prestação de contas, eu diria que para relembrar todos os gestores dos investimentos que o Estado fez naqueles municípios. Vamos então rodar o VT para ver um pouquinho de como foi esse encontro entre o governador e alguns prefeitos. O encontro no Palácio Paiaguas reuniu mais de 20 prefeitos para uma espécie de prestação de contas das obras e ações realizadas pelo Estado na região oeste de Mato Grosso. Em obras de infraestrutura para mobilidade e logística, o governador reafirmou a execução de asfalto novo, já em execução em quase 1.700 quilômetros, sendo que 952 quilômetros de asfalto recuperado, outros 513 quilômetros de restauração, ainda em fase de licitação. Incluiu também 89 pontos de concreto já entregues, 57 pontos em construção e outras 67 em elaboração de projetos. Na saúde, reiterou seis novos hospitais públicos, sendo quatro já em licitação. Investimento de 105 milhões de reais para a realização de 22 mil cirurgias. Na área social, destacou o auxílio cera emergencial e a entrega de 864 mil cestas básicas. Na agricultura familiar, relembrou 168 milhões em máquinas e equipamentos. O objetivo dessa reunião, com o encontro com prefeitos, vereadores, lideranças da região Oeste, é nós estabelecermos uma metodologia de planejamento e ações que poderão ser feitas nesta região para o desenvolvimento, para a geração de emprego e para o crescimento econômico. O governo tem esse papel de ser planejador, de ser um governo que antecipa ações e soluções para que, quando nós chegarmos ao futuro, algumas dessas ações já tenham sido implementadas. Queremos ouvir, queremos dizer a eles um pouco daquilo que estamos fazendo e criar uma referência de ações e atitudes para o desenvolvimento dessa região, que ao nosso ver está um pouco adormecida. Ao ser questionado sobre a peça orçamentária do próximo ano em tramitação na Assembleia Legislativa, o governador mostrou irritação com o posicionamento do deputado Lúdio Cabral, que alega faltar na LOA 5 bilhões de reais. É muito difícil, tem lá uma equipe de dezenas de profissionais na Secretaria da Fazenda fazendo planejamento. São servidores públicos de carreira que merecem respeito. Todo mundo pode se equivocar, mas é um equívoco muito grande, né gente? Bom, dois assuntos aí, Kleber Rima. E eu vou dizer aqui, olha, estou achando que o governador plagiou o Kleber Rima. Porque ontem você aqui, Kleber, defendeu a equipe econômica do governo, quando você disse, olha, eu estou achando que o Lúdio Cabral está estimando demais, né? Falando que 5 bilhões de reais faltariam da peça orçamentária. E o governador foi questionado em relação a isso e disse o seguinte, olha gente, pelo amor de Deus, não dá para falar da peça orçamentária com achismo. Eu tenho uma equipe econômica trabalhando em prol disso. E também tem outro detalhe aí que eu quero abordar contigo. Mas vamos começar falando então da peça orçamentária, que o governador deu uma bronca aí. Essa coisa de estimativa, previsão, é a mesma coisa de você botar, por exemplo, numa mesa de negociação, os técnicos do governo e os sindicalistas. Os sindicalistas vão dizer que o otimismo deve ser maior ainda, né? Porque para eles, quanto mais o Estado arrecadar em tese, mais eles poderão sofrer reajustes, benefícios, até porque a RGA e outros são baseados nesses crescimentos, né? A equipe econômica tende a ser mais conservadora nessas estimativas por aquela explicação que eu dei ontem. Porque as despesas são fixadas junto com as despesas, com as receitas. Então, se você estima que vai arrecadar 5 bilhões a mais, você precisa prever despesas 5 bilhões a mais. E aí vai que não realiza aquela receita. Você vai ter o chamado déficit, né? E o déficit é ruim para todo mundo, inclusive para os servidores. Porque eles não vão receber depois. É ruim para a sociedade, porque vão se gastar mais dinheiro do que vai ter para pagar e depois essa conta vai ter que ser paga pela sociedade. Então, é óbvio que também não dá para ficar brincando de fazer uma estimativa muito aquém do que vai ser realizado, só para depois ter essa folga aí. Não deixa de ser uma folga o excesso de arrecadação. Ah, já que nós vamos ter excesso, então vamos fazer isso, aquilo. Mas não é, não me parece ser o que está acontecendo. Inclusive, o governo, com base nessa estimativa de crescimento, é que ele fez as isenções dos impostos. O governador explicou isso quando deu uma coletiva para anunciar que haveria redução. Olha, como a gente vai ter um incremento na arrecadação, nós podemos nos permitir dividir esse lucro. Ele falou isso, inclusive com a sociedade, devolvendo em serviço, devolvendo em redução de imposto. Agora, além disso também, eu estou aí com essa, eu prefiro uma análise mais conservadora do que uma super empolgada que depois, essa super empolgada vai parecer ressaca, de carnaval. Falar de noite, estar no embalo, no outro dia, falar, meu amigo, o que eu fui fazer? Eu, uma vez, quase comprei um boi no leilão, que eu fui do Maurição. Alô, Maurição? Ele vai, ele taca, primeiro que ele estaca o uísque nas pessoas. Vai na empolgação, né? Vai no uísque, vai comprando, aí eu pego um boi daquele. Um touro lindo, forte. Um touro de origem, não sei o quê. E o cara vai falar, e ele não fala o preço total do boi. Não, parceira. Ele fala o valor da parcela e eu já levantei a mão. Ainda bem que depois alguém levantou a mão na minha frente e eu me conti. Esse é o problema da empolgação. Então, menos empolgação na hora de definir orçamento público, porque isso é mais sério. Eu quero destacar também uma expressão que o secretário Rogério Galo usou em relação a isso, a provocação que o Ludi fez. É o governo não dar cheque sem fundo. Boa. Ele usou essa expressão. O Galo, né? É o Galo, para se referir a esses supostos... Cheque predatado, né? É, cheque predatado. Isso aí. E aí, Daniel, ontem você disse aqui nessa bancada que o deputado Lúdio estava isolado, uma voz isolada, abafada lá na Assembleia. E aí o governador disse o seguinte, olha, Lúdio Cabral eu respeito, mas é muito blá, blá, blá. Não dá para realmente acatar ou acreditar em blá, blá, blá de deputado a todo momento. Ou seja, ele já mandou aí um recado diretamente para o Lúdio Cabral. E você disse que era uma voz isolada. Sim. A oposição deve existir. É importante que exista em qualquer parlamento. E o Lúdio é essa voz mais alta, realmente, do grupo, bem minoritário na Assembleia. E de vez em quando ele acaba se excedendo um pouco, né? Mas essa discussão toda técnica, vamos deixar isso para a equipe financeira, equipe econômica do governo e também da Assembleia, para fazer essa análise. O Lúdio está aí fazendo o papel dele, está tentando chamar atenção para algumas coisas. Para vários outros projetos de outras áreas, ele conseguiu realmente estabelecer uma discussão social, geral sobre os assuntos. É importante que ele faça esse papel, ele está no papel dele de opositor. Mas, nesse caso, as pessoas que estão ali são pessoas habilitadas, são pessoas competentes, né? Para fazer essa estimativa de receita e despesa. E a gente espera que, realmente, a peça, a LOA, tenha essa previsão, essa estimativa real, né? Do balanço financeiro do Estado. Olha só, gente, eu preciso chamar o intervalo, mas eu preciso fazer uma pergunta aqui que não quer calar, Cláudio Lima. Nós vimos no início desse VT aí, né, o governador Moro Mendes com os prefeitos da região oeste, é claro, mostrando os avanços na área da logística, infraestrutura, na saúde, assistência social. Mas aí eu te pergunto, também tem uma tônica de campanha? É preciso ter um pouco mais de cautela ou não? O governador está no papel dele, exercendo o papel dele, reunindo os prefeitos, né? O interior, porque, desta vez, foi a região oeste. Ou seja, entendemos o quê? Que outros encontros vão acontecer. Eu vi nas imagens alguns políticos ali, o deputado Neri, né? Que é o mesmo Neri que estava no comício em Andonópolis. Então, a linha que separa a ação institucional da ação eleitoreira é tênue, invisível, fininha e bamba. E bamba, é uma linha que você sobe nela, você está sujeito a levar um tombo de cima dela. O que eu estou querendo dizer com isso? Que, se não tomar cuidado, uma extrapoladazinha pode gerar algum tipo de problema legal, sério para o governador. É bom tomar cuidado com os discursos, com os convidados, não repetir muito sempre os mesmos, né? Porque está sujeito alguém do Ministério Público, uma hora, entender que ele extrapolou a linha do institucional e invadiu do eleitoral. Sim, mas aí, Daniel, o governador pode dizer o seguinte, gente, olha, campanha eleitoral, vou falar só o ano que vem, depois de março, agora eu estou trabalhando. Também tem isso, esse argumento? Esse zelo que ele tem que ter, esse cuidado, tem que ser redobrado, triplicado no ano que vem, né? Depois que mudar o ano, realmente. Tá certo, gente, olha só, então eu vou rapidinho aqui para algumas mensagens. Claro, tem parabéns aqui para o Grupo Gazeta e eu vou falar um pouquinho, rapidinho, gente, olha só. Bom dia, esse Kleber é o máximo, já que você falou aqui do grupo. Bom dia, Luciana, Daniel e Kleber, parabéns ao João Dorileu pela persistência em acreditar em Mato Grosso. Fez todo o esforço junto com os colaboradores da TV e do grupo. Lembrei da noite de inauguração com a presença de Dante de Oliveira. Que Deus proteja a todos. Que mensagem linda, obrigada. E vem lá de Sinop, viu, Julião? Obrigada, alô Sinop. Gente, vou para um rápido intervalo, voltamos já já. Ah pá, vamos lá para a imagem então do trânsito, estava esquecendo a imagem do trânsito. Avenida historiador Rubem Jim Andonça, 6 horas e 37 minutos. Você que está saindo de casa agora, vai com Deus, hein? Cuidado aí.